Você aí que mora na cidade e não conhece as belezas do sertão Entre nós dois existem muitas diferenças e a você vou explicar nesta canção O meu carango só funciona com cavalo, minha caneta é o cabo de uma enxada Meu apartamento é um ranchinho de satélite O meu cinema é ver a roça formada Eu também gosto de curtir som da pesada Ouvir um carro, depois gemer no brotão Não temos boate, mas dançamos lá na tumba A minha casa é iluminada com lampião Aqui não temos assaltantes nem malandro Nem acidentes como existem na cidade Porque comemos e respiramos é puro Minha guitarra é uma viola de pinheiro Minha piscina é uma linda lagoa Minha motoca é o lombom de um burro braço O meu iate é uma velha canoa E o meu choque é um copo de garata Nossa TV é a beleza do sertão É a diferença do sertão e da cidade Que nestes versos eu fiz a comparação Minha motoca é um primeiro Minha motoca é um fogo de�도 Minha motoca é de pesada Minha! Minha!